Oi pessoal, aqui é o Rodrigo Lucas, bem-vindo mais uma vez ao canal Rodrigo e os Livros e hoje eu vou trazer para vocês a resenha do Summer in the City, que é a continuação do The Carrie Darius que eu havia feito a resenha algumas semanas atrás. Bom pessoal, é o seguinte, o livro Summer in the City, ele começa exatamente onde o The Carrie Darius terminou. Para quem não viu o outro vídeo, o The Carrie Darius fala sobre o último ano de ensino médio do High School da Carrie Bradshaw, que é o personagem que ficou muito conhecido pelo Sex in the City. Tanto o livro quanto a série da HBO. E nesse livro aqui, a Carrie Bradshaw chega em Nova York para arrasar ali e começar a vida de sucesso dela e tal. Só que tem muita coisa para acontecer ainda no meio. A Carrie chega em Nova York, ela já é assaltada e aí ela entra em contato com a Samantha, que também é um personagem que ficou conhecido pelo seriado do Sex in the City, ela faz parte ali do seriado. E aí ela vai começar a se ambientar na cidade de Nova York. Tem muita coisa nova para ela conhecer, vários lugares, vários hábitos, várias pessoas muito diferentes do que ela estava acostumada a conviver. E é claro que essa vai ser uma parte muito bacana, né? Porque é aquela menina que tem aquela sede de conhecimento, aquela sede de conhecer coisas novas e ela meio que fica deslumbrada pela cidade. Então tem várias partes onde ela vai relatar como funciona ali em Nova York. É muito bacana toda essa parte quando ela entra em contato direto com essa nova cultura, com essas novas pessoas, com esses novos lugares. A Carrie vai para Nova York para participar de uma oficina de escrita, afinal o sonho dela é ser escritora, e ela vai fazer essas aulas durante o verão. Na mesma classe que ela tem várias figuras ali que vão fazer parte da história, pessoas que se acham super cool, descoladas, porque moram em Nova York, porque tem contatos, aquele tipo de coisa que a gente conhece muito bem. E o principal obstáculo que a Carrie vai ter que enfrentar nas aulas de escrita dela é a dúvida que ela tem dela mesma. E aí que o livro começa a se direcionar por um caminho bem interessante, né? Mesmo com tudo isso novo, transbordando na mente dela, ela precisa se focar nas aulas de escrita para tentar ser uma boa escritora. Só que, numa festa à qual a Samanta levou ela, ela conhece o Bernard, que é um cara de 30 anos, recém-divorciado, escritor de peças teatrais. Vai acontecer exatamente o que aconteceu no primeiro livro, quando ela conheceu o Sebastian. Ela vai se deslumbrar por esse menino, por esse homem, e ela vai deixar de lado tudo o que é importante e relevante na vida dela, para ela ficar correndo atrás desse cara durante o livro todo. E isso me decepcionou muito no livro, porque como ela já tinha passado por esse processo no primeiro livro, era de se esperar que ela tivesse um pouco de inteligência e conseguisse evitar certas situações na continuação, né? Apesar dela estar com a mesma idade, ela passou por várias coisas transformadoras ali no último ano de escola, que era para ela saber, né? Como lidar com essas coisas. Mas, pelo contrário, ela continua aquela menina que deixa tudo de lado por causa de um cara, de uma apaixonite. Então, todos os personagens do primeiro livro, né? Eles deixam de aparecer tanto aqui, eles vão ter pequenas aparições, com exceção da Maggie, que é a pior amiga dela, a mais insuportável. Então, ela faz questão de aparecer nesse livro, né? E acabar ainda mais com o clima do livro, que já não tá bom. E o bacana mesmo são os personagens secundários desse livro. Tanto a Samantha, que tá ali enlouquecida, ela é uma mulher forte de opinião, mas ela tá tentando engatar um casamento aí pra se dar bem na cidade de Nova York. Ela vai conhecer a Miranda também, que é uma feminista daquelas extremamente ácidas e ferrenhas, e ela vai entrar em contato com esse outro lado do feminismo, que até então ela não conhecia. Então, todos os personagens, inclusive os personagens que participam das aulas de escrita com a Carrie, acabam se tornando muito mais interessantes do que a protagonista do livro. E isso é um problema gigantesco quando você vai ler um livro. A Carrie, ela se torna extremamente chata, petulante, ela fica todo o tempo correndo atrás do Bernard, que não dá a mínima atenção pra ela. Ele é muito assim neutro, tanto faz como tanto fez. E aí tem o problema da Carrie ser virgem, ela não sabe quando perder a virgindade, ele acha que ela é mais velha. É um rolo. Enfim, né, eu tinha grandes esperanças de que o livro, o segundo livro, né, por ela estar em Nova York e finalmente dar andamento, dar início à carreira de escritora dela, eu achei que ia ser um livro muito mais interessante. E pelo contrário, ela regrediu em tudo que ela aprendeu no primeiro livro, no último ano de escola, e ela toma várias atitudes equivocadas, e você acaba querendo que o livro termine rápido, porque você não suporta mais ouvir a Carrie reclamando do Bernard, saber se ele gosta ou não dela. Enfim, foi uma decepção enorme o segundo livro, achei que ia ser bem mais interessante. Pessoal, é isso. Mais um vídeo pro canal. Curta, compartilhe, comente aí comigo quais foram as suas decepções literárias nesse início de ano. Se inscreva no canal, ajude a divulgar e até a próxima leitura. Tchau.